Olá meus amores, hoje eu trago para vocês uma maquiagem glamour com toque de verde que pode ser usada em várias ocasiões, a que você mais preferir e adaptar as cores não precisa usar exatamente estas cores, tá? E também essa make é para... porque eu estou participando da batalha de makes da Capricho e eu espero que vocês gostem da maquiagem, tá? Essa daqui e se você quer saber como foi que eu fiz essa make é só continuar assistindo esse vídeo e vim comigo! Então, amores, eu vou usar uma base branca, tá? Para fixar sombra em toda a pálpebra e depois eu vou espalhar com os dedos, tá bom? Com o pincel chanfrado, eu vou pegar uma sombra marrom mas você pode estar usando preto ou qualquer outra cor que seja assim mais escura, tá? Puxar no ponto mais escuro Então, eu vou usar aqui para fazer esse cantinho vou marcar vou ver onde é o meu côncavo e vou subindo um pouquinho na verdade eu vou fazendo uma listrinha aqui, tá? Uma listrinha não, tá? E aí eu vou puxando depois eu vou esfumar isso, tá? Calma pego mais um pouquinho da sombra puxo depois de feito isso, eu vou pegar esse trio aqui da Boticário esse trio aqui da Intenso Boticário e com a esponjinha mesmo eu vou usar essa cor primeiro esse dourado e vou aplicar aqui com batidinhas, tá? desta forma não até aqui o canto interno porque eu vou botar outra cor mas aí eu vou dando batidinhas até que fique todo preenchido essa área daqui com a sombra mais clara que é essa aqui do meio eu vou pegar a pontinha dessa esponjinha e vou aplicar no canto interno, tá bom? para iluminar encontrando com essa sombra dourada aí eu vou aplicando e com o restinho que está aqui na esponjinha ainda do dourado eu puxo ele um pouco mais ao encontro dessa sombra clara eu dou uma mesclada aqui desta forma agora vamos esfumar, né? vou usar um pincel com uma pontinha assim tipo de lápis e vou fazendo movimentos circulares eu vou esfumar também aqui não vou deixar esticadinho e aí eu vou fazendo esse movimento até que fique como eu quero, tá bom? quanto o pincel assim achatadinho eu vou pegar um tom de rosa e vou aplicar na borda desse marrom aqui esfumando ele não chegue muito, né? até a sobrancelha deixe um espaço para vocês poderem iluminar então estou agora esfumando com a sombra rosa que eu peguei vou olhar para ver se está igual o que eu preciso ajeitar vou aplicar um pouco mais de dourado daqui a pouco mas enquanto isso eu vou esfumando aqui e já aproveito para pegar um rosa cintilante um pouquinho só cintilante, tá? para aplicar aqui embaixo e já esfumo com esse rosa aqui de baixo que eu apliquei anteriormente para que não fique nada marcado pronto desse jeito então como eu disse eu vou aplicar um pouco mais de dourado do treino, né? com batidinhas e com o pincel de esfumar que eu usei primeiro vou pegar novamente o marrom isso daí já são detalhes tá, gente? aqui vocês vão ajeitando se for preciso aí eu vou dando uma puxadinha aqui aplicando não quero que fique muito marcada aqui pronto tá legal agora com a sombra verde que está no trio essa daqui essa verdezinha eu vou aplicar bem rente aos cílios inferiores como está aqui tá vendo? mas antes disso eu vou aplicar uma base branca também com o pincelzinho bem rente aos cílios inferiores tenha muito cuidado com o pincel chanfrado eu vou pegar a sombra e vou aplicar dando umas leves pressionadas com muito cuidado tá? cuidado muito cuidado muito cuidado na linha d'água eu vou usar o lápis da Capricho olha o tamanho que já está eu vou usar aqui na linha d'água e também vou fazer o delineado com ele tá? delineado de gatinho tipo esse aqui tá? mas vocês fazem o delineado de acordo com o produto que vocês têm esse é em gel né? o delineado é em gel então ele tem sim eu vou usar esse lápis aqui então vamos lá pegar um Curvex e vou dar uma curvada nos cílios bem de leve vou pegar agora a máscara e vou aplicar bastante nos cílios superiores e nos inferiores um pouquinho só para que esse delineado aqui ops! falei errado para que essa sombra abaixo dos cílios inferiores fique mais em destaque tá bom? amores! vou pegar novamente aquela sombra clara que eu usei aqui no cantinho vou aplicar ela mais um pouco vou descer um pouquinho mais aqui dessa forma bom já já tinha preparado a pele né? base, pó normal coisa simples e o batom que eu usei foi um vermelho foi não é um vermelho que é um pouco assim não é tão aberto também não tão fechado fica alternado além entre os dois tá? usei um blanche um pouquinho assim lisinho a sobrancelha eu delineei também um pouquinho né? para definir ela e é isso amores da make é só isso então aqui você pode estar adaptando né? o verde pelo preto enfim pela cor que você preferir dependendo da ocasião da roupa entre outras coisas eu só quis fazer assim essa maquiagem o que há muito tempo eu já estava querendo fazer com esse trio aqui da Obotetaro e aí eu tive essa oportunidade né? porque eu estou participando do da batalha de makes da Capricho então vamos ver né? se eu consigo ganhar mas fica aí a make para que vocês aproveitem né? e usem e abuse tá bom? então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de clicar em gostei se ainda não é inscrito é só se inscrever um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau